Uma excelente pergunta aqui é como é que se prepara para um concurso como esse do Unificado Nacional de cargos que são separados, né? Para quem está chegando agora, não entendeu, o governo federal anunciou que vai fazer um concurso unificado brasileiro total, espécie de Enem dos concursos, ou seja, vai pegar várias vagas dentro da administração pública federal e vai fazer um concurso específico único com uma data só e vai lançar todas essas vagas, onde você vai ter uma prova objetiva, que vai ser para todo mundo uma prova igual, por isso é que está se chamando do Enem dos concursos, e só vai diferenciar em relação à prova subjetiva, que aí sim ela vai ser temática por carga. Então a gente vai ter aqui uma prova objetiva com matriz comum a todos os candidatos e provas específicas dissertativas de blocos temáticos. E aí por isso que está se chamando de Enem dos concursos, porque é bem parecido com o que a gente tem no Enem, que é uma data única, vai ser uma data única, que já está sendo especulada aqui para fevereiro do ano que vem, com a edital saída em dezembro desse ano ainda, e aí uma prova única também para todo mundo. Então para quem não está entendendo o que aconteceu, foi isso que aconteceu. Dito isso, pensando o que pode ser cobrado em uma prova como essa? Cara, a gente não tem ainda, a gente só vai saber quando a gente tiver, obviamente, acesso a, pelo menos a resolução do concurso, pelo menos aquilo que vai saindo em relação a esse concurso, para a gente saber o que pode ser cobrado nessa prova. Ou eventualmente com o edital também, certeza a gente só vai ter com o edital. A gente pode fazer algumas especulações do que pode cair nesse concurso. A gente não tem como ter certeza, porque a gente não tem outros concursos para se basear antes. Porque como é que a gente tem um grau de certeza até bom de concursos como o TRE unificado, do que vai vir no novo edital, de concursos como o TRT, o que vai vir em outro edital? A gente tem um grau de certeza bom, porque a gente já teve outros concursos unificados, por exemplo, de TRS que cobrou tal, tal, tal e tal matéria, que cobraram tais matérias. E a gente já teve outros concursos de TRE que cobraram tais matérias. Então a gente sabe que no estudo para concurso você vai estudar as matérias anteriores, dos concursos anteriores, que elas tendem a se repetir no novo concurso. Ah, e as surpresas, Matheus? As surpresas você pega no pós-edital. Essa é a regra universal dos concursos. Ah, e nesse concurso? A gente não tem um concurso para se basear anterior. Esse concurso nunca aconteceu. Então é muito difícil eu dizer assim, cara, estuda isso, isso e isso aqui, que eu tenho certeza que isso aqui vai cair. Porém, com a experiência que eu tenho no mundo dos concursos e olhando para isso daqui, a tendência, e aqui a gente está fazendo uma análise muito incipiente, eu estou deixando isso claro porque esse vídeo aqui pode envelhecer mal depois do futuro, mas a tendência é que a gente tenha matérias sendo cobradas como português, direito constitucional, direito administrativo, RLM, informática. Eu pensaria nessas cinco matérias aqui, base, eu acho que são a base para qualquer concurso hoje, eventualmente de algum ministério ou de algum órgão do governo federal aí, mas administrativo. É muito difícil que se cobre, por exemplo, um direito tributário, um direito do trabalho, um direito eleitoral, um direito civil, processo civil. Por quê? Porque como são cargos distintos e a especialização vai vir só na prova dissertativa, não faz sentido você cobrar temas específicos. Por exemplo, o cara vai trabalhar no ministério do trabalho, então eu vou cobrar trabalho para ele. Não faz sentido, porque aí na prova objetiva eu estou falando. Por quê? Porque aí o cara que vai trabalhar no ministério da agricultura vai responder questão de trabalho, não faz muito sentido. Então, como a especificação vai vir na parte subjetiva, na redação, na prova dissertativa, a parte objetiva tende a ser uma parte que dê para ser aproveitada para qualquer concurso. E aí eu só consigo ver essas matérias sendo cobradas. Essas cinco matérias que eu citei para vocês, Português, Direito Constitucional, Direito Administrativo, RLM e Informática. É eventualmente, talvez, uma administração pública, alguma coisa desse sentido. E aí a gente vai ter que fazer escolhas para poder começar a se preparar para uma prova como essa, porque a gente não tem como ter certeza do que vai ser cobrado. Mas é uma opção aí você já começar a estudar algumas dessas matérias, se você eventualmente não estudou para concurso, porque se você já está estudando para concurso ou para outros concursos, você já meio que está estudando isso aí. Você já está estudando português, você já está estudando Direito Constitucional, Direito Administrativo, normalmente já está estudando RLM e Informática. Se não, pelo menos quatro dessas cinco você já está estudando. E aí, cara, você já está meio que ali no gás ali se preparando para esse concurso. E aí quando sair, se vier uma administração pública, se vier um AFO, talvez, que eu conseguiria ver que poderia ser cobrado, aí você coloca essa matéria no seu ciclo e estuda no pós-edital essa matéria. Mas o que eu consigo ver é isso. Porque não faz muito sentido você cobrar isso inicialmente para um cargo que seja geral, para uma prova que seja para todo mundo. Então, basicamente, é isso. E vamos ver. Mas, assim, vamos ver como é que pode ficar, porque isso pode mudar. Assim, como é uma proposta, a gente não tem como saber o que vai vir no final das contas. A gente não tem como saber se isso daqui vai virar uma prova somente. A gente não tem como saber se vai virar provas por área. Por exemplo, se você vai ter uma área, sei lá, ministérios tais que englobem tais áreas. E aí essas provas cairiam. Essas matérias que eu citei, mais algumas duas que tivessem sentido para essas áreas específicas. Ah, os ministérios mais voltados para áreas de, sei lá, agricultura, comércio, não sei o que, cairiam essas matérias e mais alguma coisa. Mas, no final das contas, essas cinco matérias que eu falei, elas tendem a ser as matérias que vão ser cobradas. Assim, não tem como não cobrar. Todo concurso ali, a base de qualquer concurso, vai ser isso. E é até bom para você que nunca estudou para concurso começar a se familiarizar com essas matérias e estudar. Eu mesmo, quando comecei a estudar, comecei a estudar Direito Constitucional e Direito Administrativo, somente. E aí depois eu incluí português, e aí depois eu comecei a pensar em fazer TJCE, e aí depois eu pensei em fazer TRTs, e aí foi que foi a minha jornada. Mas para você que não tem nenhum conhecimento em concurso, vale a pena você olhar, por exemplo, para Direito Constitucional, Direito Administrativo, Português, RLM e Informática. Porque isso aqui, cara, vai te servir para esse concurso, eventualmente, vai te servir para TRTs, vai te servir para um TRE, vai te servir para TRFs, vai te servir para um NSS, vai te servir para tudo, basicamente tudo, não tem muito para onde correr. Então, é isso, assim, mais ou menos seria isso que eu faria, mas como eu disse, tudo pode mudar, a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer, porque isso daqui é só uma proposta, isso daqui não é ainda o... digamos assim, a gente ainda não tem uma resolução do concurso com tudo certinho, dizendo mais ou menos o que cairia, e a gente também não tem concursos para trás, que a gente possa olhar para trás e dizer, nossa, foi assim antes e vai ser assim agora, porque isso daqui é uma novidade. Então, é isso. Você acabou de assistir um dos cortes das nossas lives aqui da 123 Passei, e se você curtiu esse vídeo, tem muito mais aqui no canal, então se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E, inclusive, também aqui nesse canal, nos links da descrição, a gente tem cronogramas completos para a maioria dos concursos que estão acontecendo ou vão acontecer. Então, confere aqui para ver se o seu concurso não está nessa lista, ele provavelmente está. E, além dos nossos cronogramas, a gente tem um curso completo que é o método Passei, do zero ao avançado, sobre como estudar para concurso passo a passo. Você vai ter a metodologia completa que me fez ser aprovado aos 22 anos em 15º lugar no TRT da 23ª região. Vou pegar pela sua mão e vou te ensinar a passar em concurso. Então, clica aqui embaixo para conferir e estamos juntos. Até o próximo vídeo.